Ninguém é tão pobre que não tem aquilo que dá. Todo mundo tem alguma coisa pra dar. A gente vê muita gente reclamando da miséria, da pobreza, mas ninguém é tão miserável que não tenha nada pra dar. Nem que seja uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço. Sempre tem o que dar. Eu lido com famílias que se fala muito de amor. Pros meus pacientes, quando chegam aqui, eu pergunto, você ama teu pai? Ele fala, amo. E tua mãe? Nossa, eu amo minha mãe. Filho que ama pai e mãe não usa droga. Filho que ama pai e mãe, cuida deles. Não deixa de ser cuidado. Porque cuidar é amor. E não tem como eu usar droga, me destruir, chegar no fundo de poço e falar que eu amo alguém porque eu não tenho amor próprio. Eu não tenho nem pra mim. Como é que eu posso amar alguém? É a mesma pergunta. Você ama seu filho? Eu amo meu filho, sim. Como que você ama seu filho? Por que você ama? Mostra pra mim. Se você não é exemplo pra ele. Se você tá fazendo tudo aquilo que você não quer pro teu filho. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Tá cheio de pessoas ditadoras aí fazendo isso. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Pai com um copo de cerveja na mão falando pro filho que você não pode beber. Ou com um cigarro na boca falando pro filho que não pode fumar. Porque a única forma de pregar pelo amor é no exemplo. Ele se deixou pregar na cruz, ele se deixou ser chicoteado, judiado. E até a mãe foi defender, ele falou, mãe, eu sei o que eu tô fazendo. Tudo isso que eu tô fazendo é por amor. Recebi agora mesmo uma mensagem de um cara que mandou em cima dos vídeos que eu faço. Sabe, ele falou, obrigado por, mais ou menos assim, tá? Obrigado por me fazer uma pessoa melhor a cada vídeo que você faz. Obrigado eu, cara, pra você me escutar. Sabe, obrigado eu. E se eu consigo fazer a diferença na tua vida, obrigado. Porque eu tô aqui falando e o ouvido mais perto da minha boca é o meu. É pra mim poder ouvir e me comprometer junto com vocês de que eu tenho que viver isso que eu tô falando. Porque falar até papagaio fala. E falar de amor tem que ter muita entrega. Eu tenho que me abnegar de um monte de coisa. Ih, cara, o efeito disso. O resultado disso é feito também pela providência divina. Vocês já ouviram falar de providência divina? Que quando você ama, você ama o que faz, você ama as pessoas que estão em sua volta, você respeita elas, você faz muito esforço pra entendê-las, pra perdoar ou pra aceitá-las da forma que ela é, porque eu não tenho a capacidade de mudar ninguém, eu tenho a capacidade de aceitar as pessoas do jeito que elas funcionam. A providência divina acontece. Como assim, Alexandre? Olha, cara, Deus providencia o inesperado. Sabe? Eu vivo aqui todos os dias e vejo a providência divina funcionando. Mais ou menos assim. Uma época, uns anos atrás, eu tinha uma casa feminina, onde eu recebi uma menina de rua com hemorragia. E aí eu mandei que ela entrasse no banheiro da casa feminina, e uma outra menina junta ajudando ela a tomar banho, e a hemorragia não acabava. Aquilo era muito sangue, ela estava muito complicada, que eu tinha que levar para o médico. Mas eu não tinha roupa, eu não tinha absolvente, eu não tinha calcinha e sutiã, porque não tinha, não tinha. E chegou uma senhora na porta da minha clínica com uma doação de absolvente, sabonete, sabonete íntimo, calcinha e sutiã. No mesmo momento onde a menina estava tomando banho. Eu falei, minha senhora, como? Ela falou, ah Alexandre, eu estava com esse material lá em casa e estou para vir aqui faz tempo, e hoje eu acordei pensando que, e falando, hoje eu vou levar lá para aquela casa. E chegou na hora que a menina estava tomando banho, eu bati na porta do banheiro, entreguei a sacola para que ela, para aquele ser que estava lá dentro, toda ferrada, pudesse usar esse material que chegou de doação. Isso é uma delas, tá? Hoje mesmo aconteceu uma outra aqui, e assim por diante, cara. Deus cuida de quem cuida dos seus. Ninguém é tão pobre que não tem aquilo que dá. Todo mundo tem alguma coisa para dar. A gente vê muita gente reclamando da miséria, da pobreza, mas ninguém é tão miserável que não tenha nada para dar. Nem que seja uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço. Sempre tem o que dar. É uma reflexão, nós estamos chegando no Natal, nós estamos chegando no nascer de novo, né? Está todo mundo aí preocupado com os presentes, com as férias, e até com o Peru de Natal. E com você? Você está preocupado? Em apurar esse amor? Em entender e se unir mais a Deus para poder experimentar esse amor? Valeu, obrigado. Número 1 Á� 1 Á� 1 Á� Obrigado.